Saudações a quem tem coragem, companheiros e companheiras, professores e professoras do Estado do Ceará. Muito rapidamente, pessoal, saudação. Primeiro, trazer a minha solidariedade a cada um e a cada uma de vocês, pela sua declarações arrogantes, desrespeitosas do governador Cid Gomes, que ao invés de cumprir a lei que o Supremo Jumor Constitucional, manda os professores irem atrás de emprego nas escolas particulares. Os que estão aqui são professores e professoras concursados e que não devem o seu emprego ao governador Cid Gomes. O governador passa e os professores e professoras aqui vão continuar na aula. Ele devia respeitar os professores, as professoras e o povo do Ceará, porque a educação é um direito básico e é garantido por cada um e por cada um de vocês. Conforme foi acertado o planíssimo, amanhã de manhã, mesmo sendo uma televisão que não é aberta, é só pela net, o horário está conseguido. 8h20 da manhã, na TV Fortaleza, na Câmara Municipal, a palavra da PEOC vai ser para divulgar e apoiar a greve. Finalmente, a gente quer chamar vocês para o ato de protesto do dia 24 de agosto, às 9h da Praça do Ferreira, porque uma das pautas é 10% do PIB para a educação já. Até a vitória, companheiros e companheiras. Obrigado.